Rua Esparta Lua Cheio de estrelas Escuta agora a canção que eu fiz Pra te esquecer, Luísa Eu sou apenas um pobre amador Apaixonado, um aprendiz do teu amor Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve Mora um coração Vem cá, Luísa, me dá tua mão O teu desejo é sempre o meu desejo Vem me exorciza Dá-me tua boca e a rosa louca Vem me dar um beijo e um raio de sol Os teus cabelos como um brilhante Que partindo a luz explode em sete cores Revelando então Os sete mil amores Que eu guardei somente Pra te dar, Luísa 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 Amém. Amém.